Demorou? Eu também deixo pra cobre, mas... Só vamo! Muito triste Não, pode pegar uma squadra de platina na outra time Não tem problema não, pô Mano, nem ligue pra esse, o negocio é se divertir Pra eu voltar O negocio fica jogando, não to nem vendo O meu ali é bronze e 2 Bronze e 2 Bronze e 2, bronze e 2 Tô transmitindo, tá sendo gravado isso ai que você ta falando O corre nem liga, porrada Ó o Cria C Pro, ouro 3 Eu já raspei no platina e desci pra cobre Já 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 E desci pra cobre E desci pra cobre E desci pra cobre Ó Zika, ó Zika Olha aqui, olha que eu ganhei aqui no meu, no pacote Na PAPEC Olha na cabeça É não Vou de inglês, mas não sei jogar inglês não Vou sair do inglês logo Vai de inglês, rapaz Vai de inglês, rapaz Eu não sei jogar inglês Ah, tem riba né Tem riba Pra que termite velho Termite é monstrão Termite é monstrão Vou ficar bom com esse tédio Mas não precisa Não sei pra que você pegou tédio também, não precisa Lógico precisa Lógico precisa Pra que? Lá eu te mostro Destruir gas, destruir... Caberete da Valk C4 Mano, a Granada Z destrói quase tudo Um eletrônico Destrinhos Vendity Podia destruir as Frost né Que é toy pra porra, direto ao cano essa ratoeira O ratoeira do Zerigidum Não é ratoeira Não é ratoeira É ratoeira Eu chamo de ratoeira Armadilha de Urso É armadilha de Urso Ratoeira Eu não sei o nome Mas o que eu saiba é uma armadilha de Urso É o que rapaz? Tem conta a localização da Ratoeira de Urso Armadilha de Urso Seja E é grande que sai nem deslizidão direito Mas eu joguei com esse pãozinho aí Certo O ZX Eu joguei também Um imposto Eu neguei o de 4, 2 deles Descremilada Ah, eu também tô com esse headgear aí. Se eu tivesse com o inglês agora. Morri. Achei a panela da volta. Fechou? A câmera é minha. Já peguei. Porra, velho. Dá um chato. Mano, eu vou subir por... Vamos por alguém por baixo aqui, ó. Tem um por baixo e dois por cima. Só porra. Zick, espera aí, espera aí. Eu venho, eu venho, eu venho. Ah, eu tô indo ver. Esse banho fica ruim, mano. O play é doido também. Ah, o play é doido. Os caras vão puxar só. E o cara, o cara da minha... Ele vai puxar, né? Errou um tiro. Só que eu matei ele. Quase, mano. Estava de esponha. O boi queria ser pra denunciar ele. Queria ser pra vai cair. Ele tá lagado. Denuncia ele, denuncia ele. Vamos ver se vai resolver. Não, vai desligar de nada. Olha, olha, olha. Parece lagartixa, velho. Não vamos fazer feio. Tem ninguém. Ninguém. Na salinha dos cabines, né? Não. Eu acho que tá aberto. Tem ninguém, cara. Ninguém. Cai. O cara que tá lagado e eu que caio. Beleza. Carga demolidora preparada. Ah! Jogo muito. Viveram que tá lagado e eu que caio, mano. Olha esse jogo. Lá que queria. Lá que queria. Ominski. Aqui está. Falando. Ah. Quanto X Conversos? Repaa. 3 sobre o golpe que faz da alíada? Puta. Vai divertida para desligικά. Um x4. 0 0 0. É o carro. Presta 10 segundos. Como vai perguntar? Quantos e 6 quantosarentafully? Vou achar tanto. E os restantes Os aliados falharam O proteger o biocontainer a tempo Mortei dois, tava água Eu ia botar o Cleimor ali Aí já pensou Puxar os dois Aí sim Mas não vinha não Eu vou de recruta, quer ver? Vai ficar nesse login interno aqui Tá aqui, rapaz? Ô, Tê, ô, Tê, Andri Dei, Dei Quero trocar uma pizza Eu quero uma pizza Não, Tê, brigadinho Ei, gordinho safado, tarado de pizza É a música que tá passando Aham, sei, taradão Cara, eu quero uma pizza Eu também quero Quem vai me dar Sou o bote É o bote Vão estar barricadas na sala Pra proteger o container biológico Tê cara 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 Porra, mano É o bote Porra, mano Tô sumi, velho Aham E eu nunca falei nada Vou falar o quê? A parede tá protegida Vou falar todas as batidas Que eu carreguei Vou falar de chacar Olha o rosto Pegou ele? Tem mira Então vamos Eu vou mesmo Jogar um esmoco primeiro Pronto Pra acabar com a montanha deles Ah não, a montanha já passou por aqui Ah, tomei Esse cara é pro Ai, ai Tô via daqui Tracados, né Opa Vai Ele tá recorrendo Acabou já Nossa Com menos de dois Eu joguei um pra poder matar A Ash Ele foi sabendo, mano Qual é? Foi sabendo Ah, tem um montanha aqui Ah Outra jogo Jogos loucos Jogos loucos Ah, cara Ele gastou todos os smokes dele Claro Foi matar um montanha E bolo estourou o sapão Ah, velho Oh, velho C4 preparado Detonar o explosivo C4 Você não sabe Porra 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 do drone ali Cara, eu não vi essa bosta Com menos de dois minutos Você já tá Ali Sem as bocas Não, é O madal é alguém E platina Que eu vou ver Esse cara sobe jogar Aluminio É Deu platina Deu platina E tudo isso que me carregava Era 0 barra 2 E aí A primeira do dia Cara É a primeira do dia Cara A minha também Eu fiquei um tempo Não se jogar Você tava jogando Até agora Mentira Eu tava jogando Assim no YouTube E primeiro Eu parei de jogar Eu acho que era Umas Quatro horas E eu fui jogar Fosa Eu fui de fosa Aí eu vim pra cá E o outro Tá certo 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 É isso É isso Por que você não vai me fazer? É bem melhor pra você Ajuda mais o tio Só se não for pra matar a gente Foi viado hoje na reviveria Pegou um Fuse E colocou na janela do quarto infantil E abriu a janela inteira Daqui a pouco já tava lá embaixo O Fuse pulou O bagulho de Fuse pulou lá pro chão e me matou Outra Claymore aí O bagulho de Fuse pulou Olha esse lag Ai que balita Ai que lindo É muito bom Eu vou 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 Uma Ah é Ok Eu que tô de S Tô tendo que marcar o Sush Vai Especial. Muita distância. Ele é? Esse é um agente das forças inimigas. E é melhor, né? Sala, proteja o biocontainer. Marca. Jogo merda da merda. Boa, marca o redor, cara. Aliados venceram. Finalmente, né? Finalmente. Olha o play, mano, arrastando nós. Ronaldo, você caiu? Ronaldo, você caiu? Caiu. Ah, caiu. Com 105 de pimpinho, eu caio. Ah, eu queria só plantar no grupo e pedir o Jäger pra ele. É do Pietro. Ah, dai. Poxa, essas pegam demais. Foi de doc. Eu ia de smoke pra jogar smoke em vocês. Então vai lá, vou dividir. Não. Não. Olha aqui. Ó, cara. O Andrei sempre roubando mais estampas. Acabou. Ah, o do caralho. Comprar uma também, hein, palhaço? Tô gastando dez contas pra cada uma dessas merda. É, não. Tá gastado esse menino, tá não? Tá gastado. Não, também se ele comprar um, eu vou pegar aqui. Eu não botei a conta dele com o principal. E o Iago? O Iago, ele... Tá não. Tá não. Tá não. Ele... Praticamente tá arrumando. Sai, carai. Os caras não deixa eu botar um milt, mano. É que ele tava... Ele tava tentando compartilhar pra eu jogar... Aí daí é o puto. É... Nossa, é o puto pior do que o outro. Só que eu não consegui botar a conta dele aqui no principal. Aí ele coloca só aqui arame, né? Aí chega o cara, vai rentar pra cá com esse arame. Eu não entendo, gente. Enche de arame. Vou tirar um arame daqui. Não, não vai arrumar. Que daí é esse daqui, ó? Não, não. Tô tentando já tirar um. Mas não aparece o arame aí. Olha, tem a câmera aí fora. Tô aqui em cima aqui. Qualquer coisa é com nós. Só tô dizendo, Doc é só o meu, hein? Quer botar o sapão? Doc é só o meu. Tá aqui em cima. Alguém vem daí. Vem daí, vem daí. Dá uma cobertura aí, gente. Tô com você aqui. Pera aí. Fica mais pra trás, gente. Barilho de pato na escada, hein? Tomei. Tô com você aqui. Tô com você aqui. Tô com você aqui. Tira cara, gente. Só espera, só espera. Tem dois ali, ó. Lá vai outro. Tem dois lá em cima, gente. Mano, faleceu. Ah. Menos um, tá em cima. É, a S tá em cima. A S tá muito bem. Vamos lá, tá tudo em cima, irmão. Tio. Tá tudo em cima, tio. Tá em cima. Um marcou o sapão, o outro marcou coisa. Tá em cima. Desce, desce. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Marca o sapão, o tempo é doido. Queria certo pra não tá, como eu tá sem fone. Ele não tá no fone. Matemora. Sim, tem cabelo. Você sabe quem é? Eu acho que é... Ele não tá no grupo. Ele não tá te escutando. Pera aí, se aparecer aqui eu dou um salto. Ah! Que cara o quê? Tô na câmera aqui, relaxa. Se ela descer a escada eu cagoario. Se descer pelo sapão, vocês pegam. Ela ainda vai retornar, é só pegar o caís. Ô, velho, não tá vindo ninguém de cara pro cílio, tu fala. Ô, puto, tá em cima, seu puto. Não, eu quero uma quilzinha, eu quero que ele venha pela quilzinha, cara. Escada abaixo, escada abaixo, escada abaixo, escada abaixo. Eu queria ser pro, não tá no grupo, não. Queria ser pro é foda, mano. O play serviu de escudo, boa, boa jogada. Parecia dois mortos de fome. Os caras vão embaixo de novo, hein. É, é. Pega Thermite. Pega Thermite. Thermite Tester aí. Deixa que eu pego. Alguém vai ter que me ajudar, hein, Tweet. Tweet, pô. Tweet. Ai, que frio da porra. Ô, Fred. Nossa, tá aí, Stoyle, tá aí, Tweet. Mora no sul, é? É. Ó, tem um clã do outro lado lá, ó. Os Zé Otrons lá, ó. Abrecast. É o Ze Shreve. É o Tron. Não é? Não é? É o Tron. É o Tron. É o Tron. é o tron é o tron é o tron é o tron aquele filme é o do tron o cara já ta colocando bunt lá em tem um dia alguém ligou venha jogar o ilegio vai sair na principal ali venha irmão vem eu dei a resposta ele aqui mas ele continua eu bebo de novo 5 exceções 1 segundo contêiner biológico localizado prosseguir até sua localização ai você toma um tiro de cheiro dei tiro nele quem ta junto vem atacando câmera irmão o 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